Ainda precisamos de filmar o vídeo. Eu sei. Eu sei. Eu sou bem. Bem-vindo a este novo vídeo que não é muito novo por aqui no YouTube. Mas para nós é novo porque nunca tínhamos feito. Não. E o índio vinha outra vez. Não. Nós pedimos no Instagram às pessoas para dizerem o que é que pensavam sobre nós. Qual foi a primeira impressão. Sem filtros. Mesmo nós não vamos dizer quem é que disse o quê. Mas tivemos algumas respostas engraçadas. Na verdade tivemos imensa gente que só elogiou e disse coisas ótimas. Portanto, obrigada a todos. Foi bacana. Mas foi muito fixe ver as respostas todas. Guardámos aqui umas, não? Aliás, temos aqui umas quantas que achámos fixe e que se calhar era bacana comentarmos. Sim. Então, primeira opinião. Vocês têm uma relação perfeita e nunca se desangam. Então, deu-me para rir. Eu fiz uma história para os amigos chegados. Deixei. Isto não é de todo verdade. Aliás, eu considero que a nossa relação é boa. Obviamente. Mas a parte de nunca se desangam é que já não é verdade. Isso não existe. Exato. Obviamente que discutimos às vezes sobre coisas triviais outras vezes sobre coisas importantes mas discutimos. Tenho aqui um... Sou um bocado anabissurfistas. Ah, não sei muito bem o que é que eu quero dizer em relação a isso. Nós tentamos ir ao surf o máximo possível. Sim. Eu acho que nós nunca demos a entender que somos muita... Muita prós. Muita prós do surf. Longe disso, aliás. Eu nas minhas redes. Tendo sempre mostrar um bocado da minha aprendizagem e do que tenho vindo a aprender ao longo destes anos todos tenho partilhado com vocês o surf. Sim. Mas acho que aqui o importante é que nós não tentamos mostrar que somos melhor do que o que somos. Nós somos mesmo abertos em relação a isso. Aliás, infelizmente as marcas com que trabalhamos relacionadas com o surf sabem disso e apoiam isso a 100%. Sim, é muito verdade. Nós não somos nenhum dos prós. Somos pessoas que gostam do surf e de aprender. Portanto, é isso. Próximo. Só pensam em ter filhos aqui a imenso tempo. Não sei dizer em relação a isso. Eu acho que não é daqui a imenso tempo. Portanto, não sei. A Laura é que te sinto pelos vistos. Não, tu também me diz que não queres aqui a imenso tempo porque não queres ser um pai velho. Não, tu não queres ser um pai velho. Então, acho que é isso. Não há de ser daqui a imenso tempo mas também não há de ser já. Espero. Próximo. Acho que não conseguem ficar em casa muito tempo ou sem fazer nada. Isto aqui é um bocadinho dividido porque nós temos personalidades super diferentes. o Gabriel definitivamente não consegue. Sim, eu deteste ficar em casa e deteste não fazer nada e deteste ver um dia de sol lá fora e estar em casa mata-me. Mas, agora temos todos de fazer isso. Portanto, sem reclamar arranjar coisas para fazer. Vamos fazer muitos vídeos aqui em casa. Mais destes. Outro é que é são super grátis pela vida que têm e de todas as oportunidades que vos dão. É verdade. É mesmo verdade. Às vezes nem acredito nas oportunidades que nos dão e as marcas que acreditam em nós. Às vezes nem acredito que marcas tão grandes estão a confiar tanto no nosso trabalho mas a verdade é que nós trabalhamos todos os dias por isso. Cada vez estamos a fazer produções maiores e a ter mais responsabilidades no mundo da publicidade e principalmente na publicidade digital que é o nosso foco. E tem sido muito fixe. Mas estamos mesmo muito grátis por isso e a verdade é que acho que trabalhamos todos os dias para que essas coisas aconteçam mas de qualquer maneira continuamos grátis. E também estamos grátis pelas outras marcas como há pouco vem da história do surf que acreditam em nós como... Ou seja, essas marcas acreditam que nós vos conseguimos inspirar e é muito fixe também ter essa oportunidade. Claro. Não é? Tipo, é mesmo muito fixe. Parecem muito inacessíveis. Não sei, depende em que sentido. Também não sei muito bem em que sentido é que estão a dizer eu interpreto que isto mais de o vosso estilo de vida é um bocado inacessível mas eu acho que sei lá, nós há uns anos éramos como toda a gente estávamos na faculdade e criámos este estilo de vida para nós. Portanto, eu acho que isso não é um... Ah, não achas que é um inacessível do tipo inacessíveis se nos virem na rua ou não nos falam? Ah, acho que não tanto mas sei lá. Não sei. Sempre que nos falam nós falamos de volta portanto. Mas uma pessoa que nunca nos tenha visto pode achar isso ou pode achar isso das nossas redes sociais que talvez podemos passar essa mensagem mas por acaso foi uma mensagem fixe em relação a isso vem mesmo de acordo. Vou dar um bocado a mensagem malta peraí. Na opinião do estudante subterrado em livros e matéria para estudar vocês para mim representam um estilo de vida que eu quero muito atingir mas parece que ainda não consegui. Vocês construíram uma vida a dois que vos faz felizes sem excessos de forma alguma a trabalhar naquilo que realmente gostam. Isso é ótimo para nós porque temos que há uma vida muito maior fora do caos da universidade e dos livros que nunca nos fazem felizes. Continuem simples e humildes porque são um exemplo de muito para nós muitas vezes sem o saber. Muito obrigado. A mensagem foi muito fixe. Pois foi. Mas é isso no seguimento do que estávamos a dizer é tipo nós os dois estudámos imenso também nós tirámos as licenciaturas fizemos tudo portanto também tivemos fases em que estávamos a estudar e que só estudávamos e que não podíamos aliás eu estudava e trabalhava ao mesmo tempo portanto eu não fazia mesmo nada tipo eu só estudava e ia trabalhar portanto eu acho que o que devem retirar em vez de pensarem que somos inacessíveis é pensarem que podemos ser o que vocês querem atingir depois de passarem por essas fases de faculdade e estudos e estudos É bom, é fixe tipo nós neste momento estamos a viver um sonho quase Sim E trabalhamos muito por isso e vamos continuar a trabalhar Obrigado, Indy Nós trabalhamos muito para continuar a viver como estamos a viver mas também queremos mais objetivos e sempre evoluir portanto acho que é um bocado mais isso Somos inacessíveis é pensarem que nós trabalhámos pagámos a faculdade tirámos a faculdade toda se é esse o tipo de inacessível dada a resposta se é uma inacessível que é venhos na rua e nós não vos vamos falar não é verdade não é de todo e acho que acho que há malta que vê estes vídeos que pode confirmar que não portanto essa malta pode comentar a dizer que nos viu e que teve connosco e que nós lhes falamos próxima opinião acho que eram amigos antes de começarem a namorar já foi xiganos keep it up beijinhos não não éramos amigos já eram amigos foi mesmo conhecemos estamos a namorar exatamente eu curti deste também são super empenhados no que fazem infelizmente não têm o devido feedback então vou dizer já este porque é a mesma coisa ficam tristes e sem motivação quando não têm as visualizações que esperavam pois estes estão mais ou menos ligados sim é é verdade mas sei lá eu acho que tenho vindo-me a perceber que reconheço que o nosso trabalho aqui no youtube não é o melhor e sei que podíamos fazer muito mais vídeos e de outra maneira e devíamos ser mais regulares nos vídeos que pomos e se calhar explorar mais coisas a verdade é que nós fazíamos muitos vlogs dentro do que nós gostamos de fazer e podíamos variar um bocadinho portanto aí até confesso e percebo sim mas pronto ao mesmo tempo custa-me porque nós às vezes expressamos imenso por exemplo o último vídeo que fizemos esforçamos imenso parecendo que não aquilo deu trabalho e correu-se super mal portanto sempre super desmotivada aliás nem merecia fazer este vídeo mas eu choro é assim penso que deves ser um bocadinho tímida isto para mim que é a verdade eu não sei porque é que fica à vontade para falar para a câmera eu não sou de todo assim quando conheço uma pessoa não ficavas sim antes não mas sempre foi isso por acaso nunca tive assim muitas dificuldades em estar a falar assim para a câmera mas quando eu conheço alguém ou quando eu estou num grupo de pessoas que não conheço toda a gente ou assim estou muito imedida tenho aqui também cuco dos tubos isto é bem isto é uma amiga uma das nossas melhores amigas um dos meus grandes objetivos no surf é apanhar mesmo assim um tubão e sair mesmo a seca e tipo isso nunca acontece e nós vamos sempre viagem com ela ou sempre vamos ao surf e diz eu hoje vou apanhar alto tudo vais ver não sei o que eu estou caminhando para a gente dos tubos e ela é tipo uma seve e ela é tipo Gabriel não surfas um boi para apanhar-se um tubo desses eu não vou conseguir e pronto eu sou sempre enroladíssima e teve essa piada portanto sou o cuco dos tubos faz todo o sentido verdade e depois tenho outra pessoas normais com estilo de vida de sonho e parecem estar sempre felizes sim pessoas normais com estilo de vida de sonho sim parecem estar sempre felizes se parecemos ainda bem mas obviamente que não estamos sempre felizes não é porque tendo a vida de sonho ou não há dias menos bons e há coisas menos boas e portanto sim não estamos sempre felizes obviamente aliás a Laura a Laura vive mais no mundo da Laura que é bem fixe por isso é que eu gosto imenso de estar com ela porque ela está sempre feliz sabe aquela frase do How I Met Your Mother que o Barney diz when I'm sad I just stop being sad and stop being sad pronto isso sou eu eu consigo eu tipo a Laura consegue se abstrair um bocado eu não consigo e então fico mais triste portanto obviamente temos de ir tristes todas a gente ter os seus problemas e as suas adversidades e as suas coisas ultrapassar portanto não não estou sempre feliz mas ainda bem que pareço que estou sempre feliz porque regras já somos pessoas muito felizes esta aqui é a mesma coisa sou mesmo relaxada isto é outra vez a mesma coisa eu sou relaxada o Gabriel nem tanto depende das alturas e depende do que é que é estar relaxada ou não não é? tipo imagina eu não sou nada relaxada em relação a muitas coisas em relação a trabalho não sou nada relaxada em relação a criar conteúdo não sou nada relaxada ou seja gosto de estar sempre a desafiar não gosto de estar relaxada em relação a isso mas em relação a outras coisas estou super descontraído não é? claro muito no que assenta a nossa vida sim não sou muito relaxado de facto não sou por isso é que gosto de ir ao surf porque é uma coisa que relaxa eu acho que é por isso nós também funcionamos muito bem juntos porque tão relaxada acalma sempre um bocado o Gabriel e o Gabriel sempre a querer puxar mais acaba por não deixar estar tão relaxada nas coisas que importam isso é fixe ok uma coisa menos pesada gostam de séries de comédia? é verdade estamos sempre a ver séries de comédia acho que nos stories estamos sempre a ver séries de comédia já vimos todas sim eu adoro todas é verdade já vimos todas Friends é a melhor de todas Homem-It-Your-Mother Big Bang Theory New Girl 70's Show Scrubs The Office já vimos todas mais que uma vez adoro séries também mas também eu também gosto muito de séries assim mais dramáticas sim imagina eu gosto de séries e obviamente gosto dessas séries assim mais dramáticas mas se vejo uma série eu gosto de estar tipo descontraído e a rir sinceramente tenho esse approach se calhar porque sou um bocado estressado então quando estou a ver uma série eu gosto de estar só descontraído e a rir e essas séries ajudam imenso a isso chegar a casa vai da cansada e só tipo jantar e ver uma série para rir é ótimo é verdade vocês são aqueles amigos que é só abrir a boca e dizem que sim a tudo quer seja para ajudar para conviver etc eu gosto de acreditar que sim não é? sim eu acho que sim se há alguma coisa que não nos faz ser tão esses amigos é que nós vivemos ainda um bocadinho longe de Lisboa então sim às vezes é um bocado complicado tipo imagina é sexta-feira e dizem tipo ii vora jantar não sei o que e tu já chegaste a casa e tens de voltar tudo para Lisboa e depois não há sítio para estacionar e depois não sei às vezes tipo ficamos um bocado preguiçosos mas tudo o que sei lá tudo o que os nossos amigos precisam e isso tudo estamos 100% sim, completamente aliás muitas vezes até somos nós que temos de convencer a malta a ir fazer coisas portanto vocês são suportingistas? vocês acham que nós temos cara de quem sequer liga ao futebol? pá, eu não sei se é um handicap meu ou não mas eu não percebo nada de futebol tipo absolutamente nada não sei não me pergunto portanto não tem clube ah esta aqui é muito boa isto foi para mim raramente sorris nas fotos estás sempre de cara trancada eu fui ao Instagram ver isso pelo menos neste momento isso não é verdade mas não sei eu acho que é mesmo como calha sim, às vezes estás mais sério outras vezes estás a rir eu acho que tiro sempre fotografias quando estou a tirar tiro sempre sério e a rir e depois é que eu gostar mais não ligo muito se vou parecer sempre trancada ou sempre a sorrir pois pronto, acho que é isso foi um vídeo sem grandes cenas mas achei piada ver o que é que vocês achavam sim estamos a pensar fazer um vindo à Tora à conversa de há bocado estamos a pensar fazer um em que explicamos exatamente qual é que foi a nossa história ou seja como é que nós abdicámos de trabalhos certos e de faculdade para seguir um sonho estamos a pensar fazer esse vídeo portanto se tiverem dúvidas sobre isso deixem nos comentários as vossas dúvidas portanto é explicar um bocado a nossa história toda e como é que chegamos até aqui sim o que é que é na verdade o nosso trabalho na realidade exato portanto se têm dúvidas deixem nos comentários e é isso é isso vemos no próximo dia tchau 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 tchau